Música No dia 4 de novembro, foi realizada a inauguração da reforma do conjunto de laboratórios de eletroquímica, automação analítica e o laboratório de produtos naturais, ligados ao departamento de química no Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas, CCT, da Universidade Federal do Maranhão. Esse laboratório já funciona na instituição já há algum tempo. O que ocorreu aqui foi uma completa ampliação e reforma de um modo geral em todos os laboratórios. Ou seja, melhorando as condições de física e de infraestrutura em termos de equipamento, obviamente que você está aumentando a possibilidade de realização de trabalhos de qualidade, e também de abrigar o maior número de alunos que possam se envolver na pesquisa e pós-graduação. Então isso é de incrível importância para quando se pensa em termos de qualidade de formação de um profissional que é o nosso propósito. Na cerimônia, também foram entregues a recepção, o estacionamento e as passarelas, referentes às obras estruturais de ampliação do centro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho